Estamos deixando esse lugar maravilhoso, mas essa terra vermelha deu nos nervos. Nossa, o camperta amarelo. E estamos indo para a cidade de Trapani. Não esperávamos de ver esse visual assim, praiano mesmo, lugar de praia. A gente, já a primeira impressão que a gente teve chegando foi, nossa, que cidade bacana, a cidade praiana, a praia bonita, e a gente já se empolgou, né? Opa, aqui acho que a gente vai ficar mais um tempinho. Só que aqui ainda não é assim. A cidade de Trapani, como é que se fala? São bairros, né? No Brasil a gente chamaria de bairros, bairros da cidade. Mas a gente vai passar com o camper pelo meio da cidade, porque a gente tá indo pra um lugar específico, né? A gente já tinha olhado na internet, no Google. E, gente, temos, temos, obrigatoriamente, temos que lavar o camper, o motorhome. Porque, como eu falei, ele tá amarelo, laranja, sem chances, sem condições. Mas, nosso tapete a gente colocou dentro de um saco plástico e guardamos dentro, porque tava nojento. Aí, chegamos aqui no Lava Jato, né? A gente chama Lava Jato. Colocamos o motorhome. Vou mostrar um pouquinho, não sei se dá pra ver tão bem como que tá a sujeira. Olha só. Dá no vídeo, dá mais ou menos, né? Mas não é como presencial. Gente, muito sujo. E esse Lava Jato, a gente gostou porque a gente deu 5 euros por 7 moedas. Que a gente coloca na máquina e ela faz funcionar essas pistolas aqui. E daí, a gente coloca primeiro a pré-lavagem, né? Que é um produto que se coloca pra poder o produto amolecer, digamos, a sujeira. Apesar de que eu não acho que talvez fosse necessário. Mas a gente fez. Na realidade, esse era pra ir pras rodas, mas eu quis jogar no carro, porque o carro dava imundo. E aí, só deu pra fazer um lado e a frente. Agora, esse aqui que a gente tá fazendo é o sabão. Depois do sabão, vem uma lavagem forte, de jato forte. Que seria pra limpar e tirar o sabão, né? Só que a gente resolveu fazer duas lavagens. Porque uma, realmente, gente, era pouco. Era pouco. Aliás, eu tinha que ter feito até três. Mas já tá dando uma diferença aí, né? Pra... A cor já tá cinza, já não tá mais amarela. E daí, a gente fez duas, né? Duas lavagens. Mas depois, a gente... Depois das duas lavagens, a gente passou uma cera. Porque a gente imagina que passando a cera, né? Que é uma água com cera. Vai proteger mais de demorar... Como é que se fala? Vai demorar mais pra ficar mais sujo, né? Esse aqui era uma escova molinha que saía sabão. Só que a gente pegou ela assim, sem ligar mesmo na máquina. E foi passando pra poder, tipo, esfregar, né? Pra limpar melhor. Aí, depois disso aí, que a gente fez a cera. Uma outra lavagem, né? Que foi a segunda lavagem. E depois a gente finaliza com a cera. Mas esses lugares que a gente lava a carracinha, gente, é muito prático. É muito bom. E o impressionante é também que... Olha como é a civilização, né? Do povo. A cultura. A gente coloca a moedinha lá na máquina. Não vem ninguém destruir a máquina. Não vem ninguém roubar a moedinha que tá ali dentro. Não vem ninguém quebrar tudo, né? Essas máquinas ficam... Você vê, é tudo aberto, né? A gente dá estrada, entra no lava-jato. E ninguém destrói nada. Isso é uma benção. Por que o mundo inteiro não é desse jeito? Eu não consigo entender. Mas... Fazer o que, né? Acho que agora aqui que eu tô dando a cera no carro. Isso. Agora eu tô dando a cera. Ele tava bem lavadinho, né? A gente passou várias coisas. Várias etapas. Mas a última agora é a cera. Ah, sim. A cera brilhante. Porque tinha a cera e a cera brilhante. Aí, como tinha acabado o getônia, eu pedi pra fazer mais um. Que foi um euro. Ou seja, a gente gastou 6 euro pra lavar o carro. E a gente que lava, porque é tão rapidinho aqui. Eu botei em rapidez, mas mesmo não colocando, a gente lava bem rápido. E daí fomos seguindo o GPS pra chegar onde a gente iria ficar, né? Gente, cidade de Porto, geralmente, é muito bonita. Muito bonita. Mas o centro, assim, onde é o centro mesmo, não tinha lugar pra estacionar, né? Onde vocês veem esses carros assim, a gente pode até colocar. Só que, mesmo o nosso camper não sendo tão grande, ele é mais largo do que um carro normal. Ele até fica de comprimento, ele cabe nessa linha azul que é apagamento. Mas a gente viu que no Porto era gratuito. A gente foi lá olhar pra ver como é que era. E aí a gente gostou muito, gostou muito. Uma paz, um silêncio, gente. E a visão? Os barcos, né? Uma delícia. Aliás, a gente pensou que era silêncio, porque à noite vem muita gente pra aqui, porque tem um arzinho, um ventinho, como tá muito calor aqui na Itália, vem muita gente pra ali. Gente, essa visão é maravilhosa, mas essa água dava dó de tanto lixo que tinha jogado ali dentro. Eu até filmei, mas não coloquei aqui, não. Mas, ô tristeza. Gente, até garrafa de... Aliás, foi até no outro dia de manhã. Não foi nem nesse dia, não. Esse dia a gente chegou e foi conhecer a cidade, mas no outro dia de manhã tava que era uma sujeira só. Até garrafa essa de vidro de cerveja tinha dentro do rio. Impressionante. Como que o povo não tem educação? Vocês tão vendo aí pelo chão, né? Olha só. Gente, se a gente filmar no norte da Itália... Ah, um camperista vivendo aqui no camper. A gente viu que ele mora ali. Como é diferente. Gente, a gente não vê essa sujeira. A gente vê tudo limpinho, sabe? Aqui é um empurrando pro outro, dizendo que não tem dinheiro, sabe? Politicagem. Olha que linda essa rua, gente. Com essas árvores. Linda, linda, linda. E um fresquinho eu achei espetacular. Muito lindo. Tem essa palavra espetacular na boca, né? Mas fazer o quê? Eu acho espetacular mesmo. É um espetáculo. E aí passeando, né? Pelas ruas de trapani, ruas, ruazinhas. A gente foi conhecendo e vendo as... Como é que se diz? Esses prédios, né? Com essas... Não, meu gente. Como que a gente chama isso? Esse estilo, né? De construção. Toda essa obra de arte. E aí a gente chegou nessa igreja de fora. A gente viu que ela era enorme. Falei, não. Vamos lá regravar, né? Aí tá. A gente entra, grava, faz a nossa oração e vai embora. E eu tava com muita vontade de comer arantino. Porque não é em todo lugar que é bom. E como aqui na Sicília tem fama arantino. A gente tava procurando um lugar que fizesse o arantino num preço bom, né? Num preço pra turista. A gente até achou. E aquele portão lá, aquela porta lá. A gente foi lá ver o que que é. Porque de longe assim é super bonito também, né? Aí a gente foi lá ver o que que a gente veria, né? Depois daquela porta. E é o mar, é a praia. A praia não é tão grande, não. É uma praia pequena. Tem um barzinho aqui à nossa esquerda. Que tinha uma música altíssima. Mas eu tirei a voz, o áudio pra poder falar. E também não colocar muita bagunça do povo. Aí a gente viu, olhou a praia e tal. Tinha até bastante gente na praia, porque o calor, né? E esse horário aqui era horário de quase horário do almoço, digamos, né? Meio dia, por aí. Como eu não tinha tomado café da manhã, eu tava com vontade de comer esse arantino. Aí tá, fomos conhecer. Nessa rua aqui, que é a rua principal, a gente comprou. O Beppe me esperou comer porque eu sentei numa beirada de... Numa beirada assim, de porta. E ele fica chateado, ele não gosta. Ele acha que não é legal, né? Eu falei, ah, eu sou turista. Mas eu entrei numa ruazinha menos movimentada pra fazer isso, né? E comi meu arantino. Mas um era horrível de espinafre, horrível. O de berinjera era mais ou menos. Gente, olha o espetáculo desse... Aqui é uma igreja. É uma igreja enorme também. A gente tá estacionado aqui num lugar que tem vários motorhomes e tem gente que tem a motinha. E aí chegou uma pessoa e fez barulho. Não sei nem se vai sair no vídeo, mas não tem problema não. Lá no fundo, olha lá também, aquela igreja, aquela coisa lá que eu não sei o que é. Com a bandeira da Itália. Lindo. Outra coisa, tinha muito turista na cidade. 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 uma umagra esposa,ола a sorte. Assied serei ainda estamos de volta aos perseguindo. . 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